O Botafogo aproveitou a grande vitória no clássico sobre o Fluminense em que amassou o rival neste sábado, e se consolidou na liderança do Campeonato Brasileiro 2023, para disparar alfinetadas. O presidente do Fluminense Mário Bittencourt, o clube tricolor, e a imprensa foram os alvos alvinegros. No Twitter, o Botafogo valorizou a vitória dizendo deitado no gramado FIFA Quality Pro, Vitor Cuesta Marca, em uma ironia às reclamações do presidente tricolor sobre a instalação do gramado sintético no estádio Newton Santos. O Botafogo ainda voltou a chamar o Fluminense de assistente, e ironizou o palpite GE, no qual a maioria dos jornalistas apostou em vitória do Clube das Laranjeiras. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.